Ok pessoal, então o que nós vamos fazer aqui agora? A gente já efetuou a matrícula dessa pessoa e agora preciso estar inserindo ela em uma turma. Então deixa eu voltar aqui para a minha matrícula, deixa eu selecionar aqui esse meu aluno, Neri, selecionei o aluno, Neri, está aqui ele. Se tu vier aqui onde diz turmas e seus cursos, vejo que esse aluno não está matriculado em nenhuma turma. A primeira lista abaixo mostra as turmas, porque um aluno pode estar em várias turmas, vejo que está zero aqui em nenhuma turma. Então que turma é que eu vou inserir? Essas sistemas WebConFlex, ou seja, eu vou inserir nessas turmas aqui. Aliás, está aqui em sistema WebConFlex. Então vejo que eu não tenho nenhum aluno inserido aqui. Então vejo que eu tenho aqui, essa turma tem capacidade para vender alunos, não tem nenhum inscrito e vaga nenhuma. Opa, tem que ter as mesmas 20 vagas, deixa eu corrigir isso aqui. Aqui em turmas e matrículas, como é bom que acontece isso, porque daí fica bem natural, bem como se fosse de verdade mesmo. Então eu vou procurar essa turma aqui, vamos ver aqui, onde é que está a turma? Sistemas WebConFlex, beleza, essa turma aqui. Então deixa eu voltar aqui, veja, vagas, se tu vier aqui e tentar digitar, ele não deixa, porque eu tenho que estar em modo de edição. Deixa eu clicar aqui, cliquei em modo de edição, agora eu vou botar 20 vagas, ou seja, essa turma tem 20 vagas. Então essa turma aqui tem 20 vagas. Veja quantos alunos eu tenho, não tenho nenhum matriculado aqui. Para tu inserir uma turma, um aluno em uma turma, há duas formas. Tu pode tanto vir aqui, matrícula da turma e seus cursos, tu pode vir aqui e inserir então aqui. Vamos procurar aqui pelo Neri, deixa eu digitar aqui, Neri Aldoir Neitsky. Veja só, veja que eu inseri um aluno, somar ao caixa? Sim, esse aluno está ativo? Sim, está fazendo. Somar, só quero que esse valor some ao caixa. Veja que ele fez a data de cadastro, esse aqui, ok? Número de parcela 5, valor de parcela 500. Está certo o certificado que foi entregue? Não. Então eu acabei de inserir esse aluno. Opa, o segundo aqui é o nome, deixa eu dar um ESC aqui. Beleza, então quer dizer que agora, essa turma aqui já tem um aluno. Quem que é o aluno? É o Neri Aldoir Neitsky. Olha só que show de bola, certo? Então essa turma agora tem um aluno. Se eu vier aqui em matrículas e parcelas, deixa eu procurar pelo Neri aqui em cima. Está aqui o Neri, turmas e seus cursos. Veja que aqui eu estou dizendo que esse Neri está matriculado para fazer de sexta e sábado, às oito, certo? Na turma está tal, número onde tem 20 alunos. Data de início e tal, data de fim e tal. Ou seja, eu já estou inserido, que é essa turma aqui, até de sexta e sábado. Beleza? Que simples que é, né? Então outra forma de fazer isso aqui é assim, eu vou ir lá na turma e vou eliminar esse aluno. Eu vou eliminar esse aluno dessa turma. Eu vou pegar essa turma aqui, Sistemas Web com Flex, está certo? Vou vir aqui em matrícula da turma e seus cursos. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl Delete. Deletar, sim. Tá, beleza. Beleza, eu já deletei, ou seja, eu deletei este aluno dessa minha turma, tá ok? Eu deletei, deixa eu vir aqui em matrículas e parcelas. Onde é que eu estou aqui? Eu vou procurar pelo Neri. Eu vou inserir ele agora da outra forma, certo? Vejo que ele não está mais naquela turma lá. Então eu vou pegar essa turma aqui e vou clicar aqui em inserir aluno nesta turma. Vejo que eu acabei de inserir o aluno na turma de novo, tá certo? Vejo que eu inseri. Se ele fosse fazer mais outra turma, por exemplo, essa turma aqui em cima, certo? Eu posso estar inserindo o aluno na outra turma também. Então, olha só. Então a forma mais simples é procurar a turma aqui e clicar em inserir. Assim, você está inserindo o aluno na turma. Então, se eu procurar aqui pela minha turma, aquela turma de antes aqui, assistimos o app aqui. Vejo que eu acabei de inserir este aluno nesta turma, tá ok? Vejo que eu estou com um pequeno bugzinho porque ele continuou... Agora ele deixou... Está dizendo que tem dois inscritos, na verdade, só tem um inscrito. Então é um pequeno bugzinho que eu nem tinha percebido que tinha esse bug. Percebi agora, na hora de gravar. Porque, na verdade, é o seguinte. Na verdade, tu não elimina o aluno da turma. Tu só diz que essa turma não está mais ativa. O certo seria vir aqui e dizer, ó... Não, não está mais ativa. Está inativa. Porque, na verdade, pessoal, você nunca exclui um aluno de uma turma. Tu só diz que ele está inativo. Porque senão, tu nunca vai saber se o aluno teve na turma. Então, para fins de histórico, você jamais deve excluir um aluno. Simplesmente ele diz assim. Esse aluno não está mais ativo nessa turma. Então, você pode vir aqui tranquilamente e ligar em editar e dizer que essa turma tem 19 vagas. Veja que agora sim ele fez de forma automática. Está certo? Agora ele corrigiu automaticamente. Então, o sistema realmente está correto. Eu até achei que tinha um bugzinho, mas realmente agora ele está correto aqui. Ok? Então, veja, pessoal, como é simples. Vocês acabaram de ver duas formas de inserir um aluno em uma turma. Escolha a turma, venha aqui e adicione esse aluno, ou coloca o código, ou faça pela própria matrícula do aluno. Eu, aqui no Informaticão, a gente sempre faz procurando... No momento que a gente faz a matrícula dele aqui, eu já venho aqui em turmas e já insiro em qual turma esse aluno está matriculado. Valeu? Obrigado, então. Um abraço. Até a próxima videoaula. E tchau. E tchau. E tchau.